O fator tecnológico, quando nós, nomeadamente no Parlamento Europeu, todas as semanas na Comissão Agri, nos debatemos com a necessidade de resolver problemas que têm que ver com o aquecimento global, com a diminuição dos cursos aquíferos, quando sabemos que os países da Europa serão os mais afetados, por exemplo, assim dito no último relatório das Nações Unidas. E, diante dos países do sul da Europa, Portugal, um dos que corre mais riscos, perceber que a tecnologia aliada à agricultura pode fazer diferença na gestão desses cursos aquíferos, na definição de doenças, na possibilidade de medir no solo aquilo que muitas vezes o olho não se consegue e saber que esta feira é uma amostra de tudo isso, é para nós uma razão de regozijo e uma circunstância que temos mesmo de sublinhar, ou seja, Portugal está na linha da frente desta tecnologia de ponta com vantagem para todos, o que não invalida. Para terminar, o outro lado, e o outro lado tem que ver com a política e tem que ver com aquilo em que um governo pode fazer diferença a par das dificuldades. E, realmente, nós temos um governo que está longe de dar resposta a problemas que acontecem, mas falamos também daquilo que é necessário todos os dias para o agricultor. Falamos da eletricidade verde, falamos do anúncio de meios, de pagamentos que nunca acontecem, as ajudas à seca, que recorrentemente são anunciadas, mas nunca são feitas, nunca são pagas. A eletricidade verde, que não é paga, adiantamente meios que não é paga e uma completa desproporção entre aquilo que, por exemplo, é a atividade agrícola em Espanha, com competidores diretos dos agricultores portugueses, e o que acontece em Portugal. Por hora, cada agricultor espanhol poupa de 18 a 20 euros, numa utilização média de um trator relativamente a um agricultor português. E, quando o mercado é global, percebemos que isto faz muita diferença.